Olha a ação de dois bandidos contra um jovem, aconteceu no centro de Maringá. Foi ontem, a vítima é o jovem ali de mochila, que tá ali de vermelho. Os caras chegam, cercam o jovem, um deles intima o garoto. O outro, ele fica só cuidando das costas do garoto. E ele é obrigado a entregar o celular. Aconteceu bem na esquina da Avenida Paraná, com a rua Neo Alves Martins. Se alguém tiver alguma informação de quem que é esse ladrão, esse vagabundo aí, ó. Ligue pra polícia, denuncie no 190 ou no 181. O chefe...